Mais uma vez ele provou que vida e poesia se confundem ao som do blues, do rock ou da bossa nova. Tudo isso faz parte do seu show. Cazuza! Te pego na escola e lincho a tua bola com todo o meu amor. Te levo pra festa e testo teu sexo com ar de professor. Faço promessas malucas tão curtas quanto um sonho bom. Se eu te escondo a verdade, baby, é pra te proteger da solidão. Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor. Confundo tuas coxas com as de outras moças, te mostro toda a dor. Te faço filho, te dou outra vida pra te mostrar quem sou. Vago na lua deserta das pedras do arco a dor. Digo alô ao inimigo, encontro um abrigo no peito do meu traidor. Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor. Invento desculpas, provado uma briga, digo que não estou. Vivo num clipe sem nexo, que errou, retrocesso, meio bossa nova e rock'n'roll. Faz parte do meu show, faz parte do meu show. Meu amor Obrigado.